Mas olha só, ele andava nu, ele andava nos sepulcros, ele era muito valente, muito bravo, batia, quebrava as coisas. Veja só, não andava no seu juízo, agora ele tem um encontro com Jesus. E o que acontece? Quando um endemoniado tem um encontro com o poder de Jesus, com a autoridade de Jesus, Jesus, veja só, nós temos que aprender isso, esse poder que operava em Jesus vinha do Espírito Santo. Então o Espírito Santo confrontou o Espírito maligno. Qual o poder maior? Então nós sabemos que não existe poder maior do que o poder que está no Espírito Santo. A própria Bíblia diz o que? Que o anticristo, ele só poderá assumir o governo sobre a terra quando o Espírito Santo conduzir a igreja para Cristo no dia do arrebatamento. A partir daí é que começa então o anticristo a ter o governo sobre a terra. Por quê? Porque enquanto o Espírito Santo estiver aqui, ele é a força maior, não existe como outra força espiritual assumir um governo na terra. Então a Bíblia diz que enquanto não for retirado, esse que o impede, não tem jeito que ele assumir. Então só tem um jeito. No dia do arrebatamento, o Espírito Santo conduz a noiva a Cristo e aqui na terra então Satanás vai assumir um governo. Ele governará, como nós sabemos, durante um período de sete anos. Então veja só, essa força, esse poder que existe no Espírito Santo, sempre vai vencer o poder que os demônios exercem sobre as pessoas. Então há um confronto. Então por que qualquer crente pode expulsar demônio? Porque o Espírito Santo está em nós. Então quando você coloca esse poder do Espírito Santo para confrontar o poder de Satanás, os seus demônios, então eles fogem. Porque um confronto existe aí. E o poder maior está com o Espírito Santo. Então o maior poder tem aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então quando há esse confronto, aqueles demônios sabem que Jesus é o Messias. E eles dizem, mas como vieste a atormentar-nos antes do tempo? Porque eles sabiam que tinha um tempo para isso. Eles sabiam que Jesus ia assumir o governo da terra durante o milênio. E eles não estavam entendendo como é que ele está aqui já. Não está na hora ainda. Não teve o arrebatamento da igreja. Como é que ele já está aqui? Satanás nunca compreendeu. Só depois que Jesus morreu e ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás. Aí que ele foi entender o que Jesus estava fazendo, o significado daquilo. Aí ele entendeu que Jesus foi justificado em espírito. Venceu a morte, venceu o inferno. Tomou as chaves do inferno, da morte. Então, veja só, só depois que ele entendeu. Por enquanto ele ficará sem entender o que Jesus está fazendo. Por que ele está fazendo isso? Está atrapalhando o nosso reino. Nós estávamos reinando aqui. Estávamos aqui entrando as pessoas. Essa região toda dominada por nós. E ele veio aqui confrontar, nos atrapalhar. E então, Jesus vai expulsá-lo. Vai expulsar aqueles demônios todos. E eles pedem então para entrar nos porcos. Por que Jesus permitiu? Jesus permitiu porque aquela criação de porcos era ilegal. Era contrária à palavra de Deus. Aquilo ali era uma afronta à palavra de Deus. Aquelas pessoas estavam vivendo todas endemoniadas porque viviam em rebeldia contra Deus. Muita gente não entende isso. Existem aí normas dietéticas na palavra de Deus. Maneiras de você se alimentar. Deus não colocaria isso se não fosse bom para você, se não fosse bom para cada um de nós. É você que precisa entender isso. E aceitar isso. E começar a obedecer mais a palavra de Deus. Ver o que pode, o que não pode. O que Deus orienta-nos a fazer. Seria bom se todos fizessem isso. O certo é que Jesus, então, permitiu que eles entrassem nos porcos. Os porcos pularam do desfiladeiro e caíram dentro do mar e se afogaram. Então aí você pergunta, e os demônios? Os demônios estavam agora na região, aí que nós chamamos da região celeste, aí. Onde Satanás tem o seu trono e os demônios estão lá. Jesus disse até que eles ficam lá procurando entrar de volta onde eles estavam antes. E acontece muito, às vezes, de um demônio sair e depois voltar, porque a pessoa continua em pecado. Ou às vezes vem para outra pessoa da família, que continua praticando o mesmo tipo de pecado que o outro praticava. Então Jesus disse que os demônios saem, mas ficam vagando, procurando voltar para a sua casa. Se a pessoa está novamente pecando, ele acha a casa limpa, adornada, aí volta e ainda traz mais sete espíritos junto com ele. Veja só que coisa terrível. Por isso que as pessoas, às vezes, a pessoa tem um demônio agindo na vida dela. Mas ela recebe a libertação, não se entrega a Deus, não começa a viver uma vida santa, irrepreensível. E aí, aquele demônio que saiu volta e traz mais sete com ele. Então a pessoa fica pior do que era antes. Às vezes a pessoa não fumava, não bebia, não jogava. E passa a fazer tudo isso depois. Porque são vários demônios agora agindo através dessa pessoa. Então é preciso que aquele que é liberto, comece uma vida de comunhão com Deus, de temor a Deus e uma vida santa. Nunca mais dando lugar ao pecado. Nunca mais pecando de qualquer maneira. Porque os demônios podem voltar. Então veja agora que o resultado da libertação que Jesus fez naquele gadareno, é um resultado maravilhoso. Antes andava nu, agora ele estava vestido. Antes ele corria para toda a parte, para lá e para cá, para o cemitério. Agora ele estava assentado. E ele estava agora aos pés de Jesus. Manso, tranquilo. E a Bíblia diz que ele estava no seu perfeito juízo. Antes ele andava como doido. Louco mesmo, correndo para baixo e para cima. Agora ele estava ali mansinho, quietinho, bem vestido. E estava ali aos pés de Jesus, o lugar melhor que existe. Então olha só a mudança, a transformação que o encontro com Jesus faz. Então ali, agora Jesus vai embora e o gadareno quer ir com ele. A multidão, o povo, ficaram com um medo terrível e queriam que Jesus fosse embora. Porque Jesus estava atrapalhando o ganha-pão deles. Quantas vezes Jesus chega no lugar que as pessoas estão vivendo aí, de qualquer maneira, em pecado. E as pessoas não querem que a gente pregue o Evangelho para eles. Eu já estive muito em presídios, pregando. Já fui até ameaçado de morte em presídio. Por quê? Aqueles que queriam viver de qualquer maneira dentro do presídio, ali comprando, vendendo drogas, fazendo tudo quanto é coisa, prostituição e tudo mais, queriam continuar o pecado. Mas Jesus estava tirando aquelas pessoas do pecado, salvando as pessoas. Então ficavam agora dois grupos. Um grupo gostando e outro grupo odiando a obra de Deus ali. Então acontece isso. E ali naquela região aconteceu isso. Aqueles que queriam continuar com a sua criação de porcos, viver em rebeldia contra Deus, não gostaram da visita de Jesus. Não queriam Jesus ali. Eles queriam continuar no pecado. Queriam continuar vivendo a sua vida. E não queriam Jesus. Pediram a Jesus para ir embora. E Jesus foi. Mas Jesus ama tanto o ser humano, que ele deixou com eles um grande evangelista. Aquele gadareno, quando Jesus estava saindo, ele queria ir com Jesus. Jesus disse, não, fique aí. E vá para os seus e diga para eles o que Deus fez por você. Então vai evangelizá-los. Vai ganhá-los para o reino de Deus. Então deu a eles um grande evangelista. Um homem que foi liberto de seis mil demônios. Esse é um grande evangelista. E nós podemos ver aí. Um evangelho que nós estudamos já. Como Maria Madalena também. Dela saiu sete demônios. E ela passou a uma mulher que servia a Jesus. Então é maravilhoso quando a pessoa é liberta e agora passa a servir a Jesus. É curado e passa a servir a Jesus. É maravilhoso isso. Então confronta ali o poder do Espírito Santo. Entrou em operação. E aqueles homens foram totalmente libertos daqueles demônios. Glória a Deus. A nossa lição aí então tem as seguintes partes. Primeira parte, Jesus e as forças sobrenaturais. Tópico 1, poder sobre a natureza. Tópico 2, poder sobre os demônios. Na parte 2 nós temos aí Jesus e a realidade dos demônios. Tópico 1, uma realidade bíblica. Tópico 2, uma realidade experimental. Na parte 3 nós temos aí Jesus e a obra dos demônios. No tópico 1, Jesus e a oposição dos demônios. No tópico 2, Jesus e a libertação de endemoniados. Vamos ver então a introdução. Nesta lição estudaremos os relatos que mostram o poder de Jesus sobre as forças da natureza e também sobre os demônios. Até aqui os discípulos já tinham visto Jesus curando doentes e libertando pessoas oprimidas pelo diabo. Todavia eles ainda não haviam visto o mestre dominando as forças da natureza nem tampouco alguém que andava nu e vivia nos sepulcros ser devolvido ao seu convívio familiar. Estes fatos ocorreram quando Jesus acalmou uma tempestade e libertou o endemoniado cadareno. Em ambos os relatos vemos as manifestações do poder e da misericórdia de nosso Senhor que sempre procurou o bem do homem. Nem que para isto fosse necessário repreender as leis físicas do universo ou quebrar o poder de Satanás. Então veja só, Jesus sempre demonstrava o amor de Deus pelas pessoas. Nós vamos ver que toda pessoa que Jesus se encontrava com essa pessoa a pessoa estava ou endemoniada ou a pessoa estava enferma ou a pessoa precisava de um milagre, de alguma ação de Deus Deus estava ali, Jesus estava ali para fazer isso porque ele amava as pessoas. E se ele tem dentro de si o poder para resolver as questões para fazer o que era necessário fazer então ele usava esse poder. Então, vamos lá.